É, agora eu vou tocar pra vocês Altar do Nando Reis. Queria se eu não me apaixonasse por você E o sal viria doce para os novos lábios O dombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranha gostar tanto do seu alçar azul Estranha pensar que o bairro dá laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o dobro e quero o seu andar Não vejo a hora de se encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Tenho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu alçar azul combina com o seu preto Ficando alto O homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço Ficou pra hoje O som que eu canto as minhas músicas E a sua voz parece exato Estranha gostar tanto do seu alçar azul Estranha pensar que o bairro dá laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o dobro e quero o seu andar Não vejo a hora de se encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o dobro e quero o seu andar Não vejo a hora de se encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra nunca Ficou pra nunca